Cruzeiro consegue vitórias sobre o operário em Ponta Grossa no Paraná e coloco o time com pensamento positivo para o decorrer do campeonato da Série B. Vamos aqui às principais notícias do Cruzeiro, hoje, neste dia 21 de 10 de 2020, e falar das pretensões de Felipão, falar como o time deve se comportar de agora para frente e toda a repercussão do jogo de ontem e do próximo jogo do Cruzeiro contra o Náutico. Antes eu quero pedir a todos vocês que este canal é novo, nós estamos na área aqui, nós temos o Tempo da Bola no Facebook, estamos com este canal aqui no YouTube, justamente para trazer mais informação ao torcedor do Cruzeiro, mas é um mecanismo importante da torcida celeste, azul celeste, onde nós podemos aqui debater os assuntos pertinentes da camisa azul, a mais linda do mundo. Pois é, Felipão em entrevista ontem, ele antecipou que conversará com a diretoria sobre contratações, sobre reforços, disse que conversará com o David, diretor de futebol, com o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, e também o José Carlos Brunoro. Essas três pessoas foram as pessoas em que Felipão teve o primeiro contato no Cruzeiro, são realmente os responsáveis pelo futebol do Cruzeiro. O Grunoro faz um planejamento no Cruzeiro de marketing e etc. O Sérgio Santos Rodrigues vem demonstrado muita competência desde o início à frente do Cruzeiro. E o David, que sabe tudo de bola, conhece os jogadores, já jogou. David é um excelente, deve ser, eu acho que não tem como não ser um excelente diretor de futebol. Sobre a reintegração do Angulo, do Giovanni e também do Matheus Índio, o técnico decidiu muita calma para decidir sobre as inscrições de Angulo, Índio e Giovanni. Justamente porque na Série B tem um limite para se inscrever jogadores, como em qualquer outro campeonato, né? E ele quer analisar melhor em que posição. Primeiro ele pediu um de imediato, eu não sei qual foi dos três. Ele disse que passou a saber sobre a questão do Matheus Índio lá em Portugal, que ele não conhece de jogador, mas conhece o Giovanni pelos times que ele teve acesso, como o Curitiba, o Atlético de Goiás, o Goiás. E sobre o Angulo, ele disse que tem conhecimento do Angulo, também conhece o Angulo nas categorias de base do Palmeiras, né? É um jovem jogador, novo também, que foi integrado à equipe profissional do Palmeiras. E o Palmeiras emprestou esse jogador para o Cruzeiro, né? Ele, ontem, ele disse que muita calma, ainda estamos no atoleiro. Realmente, o Cruzeiro está num atoleiro, uma coisa difícil. Mas a vitória sobre a estreia de Felipão no Cruzeiro, ela é muito significativa. Ontem, para que vocês tenham uma ideia, você, torcedor do Cruzeiro, a imprensa brasileira estava toda em ponta grossa, conversando, vendo o que aconteceria com o Cruzeiro, o que aconteceria de novo. Porque o Felipão é um técnico de envergadura mundial. Ele é pentacampeão, já treinou Portugal, já treinou a seleção de Portugal, várias outras seleções, esteve no fadítico Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Então, ele tem uma experiência muito grande se tratando de futebol. Inclusive, o Cruzeiro deve usar essa experiência do Felipão aí para contratar, né? Para arrumar mais recursos financeiros com relação aí a patrocinadores, etc. O Cruzeiro deve usar isso, deve usar o Felipão com certeza. Mas o Cruzeiro não teve aparentemente nenhuma contusão, né? O time volta para Atibaia, vai continuar em Atibaia, interior de São Paulo, né? Em preparação para o jogo de domingo contra o Náutico, às 16h, no Aflitos, né? Lá em Recife. Então, será um grande jogo, outra grande e importante partida para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro precisa de se alavancar, se partir, a tabela, né? Sair dessa situação incômoda que se encontra e subir gradativamente na tabela para que possa ter grandes anseios aí ainda, né? E a volta da onde que ele nunca deveria ter saído, que era a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acredito muito no Luiz Felipe Escolar, pela sua capacidade, né? De integração na equipe, pela sua condição técnica também. O Luiz Felipe é uma pessoa muito motivadora, é um técnico muito motivador, muito agregador, por exemplo. Ele gosta de estar sabendo de tudo que está acontecendo com os jogadores de futebol, né? Ele tem essa importância com relação a ele. Ele fez ontem a entrevista coletiva dele, teve várias pessoas da imprensa nacional, né? E ele elogiou, fez um elogio a Sério Lúcio, né? Com relação ao jogador Adriano. O Adriano foi realmente uma grata surpresa para ele ontem no jogo contra o Operário. Eu disse até ontem que o Adriano, ele poderia produzir muito mais do que produziu, mas ele deu uma consistência muito grande à equipe no meio campo. E é muito importante. O Jadson também, né? Da categoria de base. Ontem, a média de idade dos jogadores do Cruzeiro foram de 26 anos contra a média de idade do Operário de 30 anos de idade, né? Mas Felipão, ele quer jogadores experientes, jogadores que possam vir e corresponder à expectativa do torcedor. E do time também, porque o time precisa de resultados positivos para continuar aí tendo uma crescente dentro da Série B. Ontem eu ouvi o Rizek dizendo que nunca um time com essa pontuação subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas nunca um time que não estava na condição do Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro é outro papo. Vamos ver se o Cruzeiro, com essa pontuação, ele consegue se alavancar no Campeonato Brasileiro. Se alavancar para chegar no quarto lugar ali e conseguir uma vaga na Série A no Campeonato do ano que vem. Nós poderemos até citar a questão do América, né? O América estava na zona de rebaixamento até no primeiro turno do campeonato no ano passado e ele só não classificou para a Série A do Campeonato Brasileiro porque ele perdeu para o time de São Paulo lá que já estava rebaixado, né? Isso acontece também com o nosso Mecão e não conseguiu o resultado, não conseguiu a vitória. Então é isso aí, gente. A classificação, né? É isso aí. O Cruzeiro se preparando. Claro que podemos animar. Vamos animar muito com a equipe cruzeirense, com a nossa equipe cruzeirense, né? A Celeste mais linda do mundo apoiando e com certeza pode sim conseguir resultados positivos muito mais do que aquilo que sonhamos que ia chegar, ou sonhamos, né? Que ia chegar a Série A, a volta do campeonato, principalmente no centenário. Torço muito pelo Felipão. Eu acho que já deu certo, né? Essa contratação, essa investida por parte do Sérgio Rodrigues, presidente do Cruzeiro, a organização do Cruzeiro, ela vai ser benéfica em vários aspectos a contratação de Felipão, tanto a questão financeira quanto a questão... quanto a questão do futebol, tá certo? Eu agradeço a todos, né? E se inscreva no canal, não se esqueça, se inscreva no canal, dá um apoio, porque é mais um mecanismo aí da Celeste, é mais um mecanismo da torcida do Cruzeiro para dematermos os assuntos do nosso time, tá certo? Agradeço a todos e vamos continuar firme aí apoiando o canal. Agradeço a todos e vamos lá.